Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Governo vai decretar estado de emergência para o município que foi atingido pelo rompimento de duas barragens. A partir daí começa a liberação de recursos. E a Força Nacional de Saúde, o Exército e técnicos da Defesa Civil Nacional estão mobilizados para atender e apoiar a população da cidade. E ainda, mais uma hidrelétrica está pronta para entrar em operação e aumentar a geração de energia para o país. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!